Hoje é o dia internacional do beijo. Sabia disso? Nós preparamos uma reportagem especial pra você. Veja! Pode ser de namorado ou namorada, marido, mulher, avós, pai, mãe, filho, amigos. Ah, o beijo! Uma das maiores demonstrações de afeto e carinho junto do abraço. Prova disso são as representações em filmes e músicas, onde o sentimento é refletido e transformado em melodia. Hoje, 13 de abril, é marcado pelo Dia Internacional do Beijo e por isso nós trouxemos cinco músicas para celebrar a data. Eu não quero mais que um, mais que mil, mil, um Um beijo é muito bom, mais que mil, mais que bom Um beijo por negado tem que ser apaixonado Pode ser até roubado, seja onde estiver, é bom, né? O dia do beijo é uma oportunidade para celebrar esse gesto tão simples, mas significativo, para lembrar da importância do amor, da amizade e do respeito em nossas relações interpessoais. Como diria Carlos Drummond de Andrade, O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Beijo, 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 me beijo.